O galpão alugado pela prefeitura vai precisar ser demolido, tal o estrago causado pelo fogo. O incêndio também destruiu dois veículos que estavam guardados no local, um carro de pequeno porte e um caminhão. As chamas também consumiram os lanches que seriam destinados à comemoração da Semana das Crianças pela prefeitura e que estavam armazenados no local. Apesar dos danos materiais, o incêndio não teve nenhuma vítima. Olha, eu acabei de chegar ao local e nós checamos com o responsável pelo amor xarifado que o prejuízo que poderia ser maior não foi atingido em relação às carnes, com preço mais elevado, e o local ficou intacto. E onde foi destruído a mercadoria que lá estava, já estava um pouco, já estava sendo desabastecido já. Então foram poucas as mercadorias. O prejuízo não foi tão grande quanto a gente imaginava. E o prejuízo maior é o galpão. O galpão é alocado para o município e automaticamente esse foi o maior prejuízo. E a gente espera que não tenha sido um incêndio criminoso. Eu vou estar dando uma olhada agora com a secretária de educação para saber qual era o verdadeiro estoque. Me falaram que o estoque era baixo, que a próxima compra seria realizada ainda esse mês para se finalizar o ano. O município é devidamente abastecido. E eu acredito que em relação a isso está tranquilo, graças a Deus. O município está economicamente saneado, só que nós vamos ter de empregar recursos de onde não precisaríamos. Já foi custeado, já foi pago. E é adquirir novos agora. A secretária tem com certeza nas mãos a relação de consumo mensal e para dois, três meses também. E vamos ter de refazer. Nós temos licitações para isso já. Vamos ter de antecipar só em relação à compra. Mas está dentro da previsão orçamentária do município. É lastimável que nós vamos ter de tirar dinheiro que iríamos utilizar para outra coisa para estarmos fazendo ou recuperando agora o prejuízo que foi dado, tanto de material quanto do imóvel. O morador das imediações relatou à equipe de jornalismo que às oito horas da manhã ainda havia chamas altas no local. O Corpo de Bombeiros Militar trabalhou muito durante toda a madrugada e manhã do dia de hoje, 29 de setembro. Foi necessário que realizassem uma troca de equipe. Foram mais de 12 horas de trabalho. Começou esse incêndio por volta de meia-noite e a primeira guarnição que teve no local fez o combate das chamas e a estrutura da parte da frente está inclinada uns 30% para dentro do estabelecimento e a estrutura metálica está toda arqueada. Não tem condições de adentrar na edificação para fazer esse combate do rescaldo. Então a gente está fazendo o combate de longe e ainda tem muito material para queimar. Está controlado, mas toda hora dá regnição. Eu estou vendo aqui a situação da lateral que dá acesso a boate e eu vou fazer um arrombamento de uma parte para tentar fazer esse rescaldo para extinguir essas chamas. Porque senão a gente vai ficar nesse combate novamente o dia inteiro. Enquanto não retirar esse material e revirar ele, que se chama o rescaldo, a gente não vai conseguir extinguir essas chamas. Segundo informações da prefeitura, o galpão estava com o alvará de funcionamento em dia e de três em três meses o corpo de bombeiros visitava o local. A perícia ainda não liberou o laudo sobre a causa do incêndio. A perícia ainda não liberou a causa do incêndio. Obrigado.